Sou Língue do Paquete Deslombar o seu coração Te amo, te adoro Cá, estrela Cá, faz ela me dizer Te amo Canto Cá, estrela Cá, faz ela me dizer Te amo Estou fugaz Vai cruzando o espaço na escuridão Risca o mar Em minha alma estrondo de um trovão Faz juntar os pedaços meu coração Te amo, te adoro Cá, estrela Cá, faz ela me dizer Te amo Canto Cá, estrela Cá, vai Cá, vai Cá, faz ela me dizer Te amo Cá, estrela Cá, estrela Cá, eu canto Cá, eu canto Cá, eu canto Cá, eu canto Cá, faz ela me dizer Te amo Cá, eu canto Cá, eu canto Cá, eu canto Cá, eu canto Te quero Te amo, estrela Cá, faz ela me dizer Te amo Te amo Cá, eu canto Cá, eu canto Cá, eu canto Cá, eu canto